Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe Gosta né mãe? Espécie MC 10G Acompanha o mic Bandida malvada, ela já sabe a capa deza Brota no queijo e pra eu amassar essa Ela pede, ela pede que bate Puxa o cabelo, dá tapa na cara, a língua não pede Ai mãe, eu te pego daquele Eu estou nos meus olhos, me enxovando com vontade Estanteante é um absurdo Quando na minha bunda passa Passa de leve, a língua no vítima do meu peito Joga de lado a calcinha, me soca daquele jeito Ela quer perder o cabaço, sentando com os filhos da louca Sai cá, sereca de dar, e marcadinha fuma Sai cá, sereca de dar, e marcadinha fuma Sai cá, sereca de dar, e marcadinha fuma Não se acanha, novinho, não se acanha Pode pegar bolada pra gente quitar Não se acanha, novinho, não se acanha Pode pegar bolada pra gente quebrar a cama E aí, 10G no beat Que bate de safadinho, hein, bebê? Aí 10G no beat Safadinho 10G no beat Vai Bandida malvada, ela já sabe a safadeza Brota no queijo e pro amassar essa Ela pede, ela pede que bate Puxa o cabelo, dá tapa na cara, a língua não pede Ai, manchinha, eu te pego daqui Eu choro nos meus olhos, me enxergando com vontade Estanteante é um absurdo quando na minha mão da parte Passa de leve a língua no biquíno do meu peito Joga de lado a calcinha, me soca daquele jeito, aquele jeito Ela quer pegar o cabaço, sentando com os filhos da louca Sai cá, seré, cadida E marcadinha, fuma Sai cá, seré, cadida E marcadinha, fuma Sai cá, seré, cadida E marcadinha Não se acanha, novinho Não se acanha Pode pegar bolada pra gente quebrar a cama Não se acanha, novinho Não se acanha Pode pegar bolada pra gente quebrar a cama E aí, 10G no beat Que bate de safadinho, hein, bebê? Aí 10G no beat DJ Diego Amiga, aceita, meu amor